Olá pessoal, boa tarde, bom final de tarde para vocês que estão aí ligadinhos com a gente. Pois é, este é o canal Brasil Notícias, eu sou o Igor Fagundes, estou trazendo para você mais informações sobre esse caso devastador, essa polêmica de hoje do Marco Aurélio, rapaz. E bom, a nossa esperança está aqui, a PGR já entrou com uma ação, entrou aqui com um pedido para o Dias Toffoli, eu vou trazer a matéria para vocês agora, antes comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, apertem as notificações e vamos aqui a matéria, gente, é o seguinte, PGR recorre para derrubar a decisão de Marco Aurélio que pode soltar Lula. Vamos lá, quem não acompanhou ainda, Marco Aurélio, ele do nada, deu uma canetada assim, sem mais, sem menos, dando aí autonomia para que os bandidos saiam da cadeia, gente, é incrível, vamos lá. A PGR, Procuradoria-Geral da República, apresentou nesta quarta-feira, 19, recurso contra a decisão do ministro Marco Aurélio Melo, do STF Supremo Tribunal Federal, que determinou a suspensão do cumprimento da pena de condenados por tribunais de segunda instância. A decisão de Marco Aurélio pode beneficiar o ex-presidente Luiz Nácio Lula da Silva. O recurso da PGR deverá ser julgado pelo presidente do STF, ministro Dias Toffles, responsável por decidir sobre casos durante o recesso do tribunal. O STF realizou nesta manhã de quarta-feira a sua última sessão antes da pausa, que dura até o fim de janeiro. Deixa eu pular isso aqui, pula isso aqui, pula isso aqui, pula isso aqui. No recurso, a Procuradoria pede que Toffles suspenda a decisão liminar provisória de Marco Aurélio, até que o caso possa ser julgado pelo Plenário do Supremo. Toffles já havia marcado a data para que o STF julgasse as ações sobre prisão após condenação em segunda instância. As ações estão previstas para serem analisadas na sessão de 10 de abril de 2019. A decisão de Marco Aurélio pode beneficiar o petista preso após ser condenado em segunda instância da Justiça Federal. Bom, na decisão Marco Aurélio determina a suspensão da execução de pena cuja decisão cujo, cadê, a decisão encerrá-la, encerrara, opa, palavrinha aqui, cuja decisão a encerrá-la ainda não haja transitado e julgado, bem assim como a libertação daqueles que tenham sido presos ante exame de apelação, diz o texto da decisão. É, o Marco Aurélio aí eu acho que ele, não sei, acho que ele esqueceu o que é justiça ou o que é ser ministro do STF, porque pra soltar todo mundo, né? A hipótese especificada pelo ministro é análogo ao caso do processo de Lula, que ainda não transitou em julgado, pois há recursos da defesa aos tribunais superiores que ainda não foram julgados. O deputado federal Carlos Sampaio, vice-presidente jurídico do PSDB, também recorreu contra a decisão de Marco Aurélio, olha, já temos dois. No recurso apresentado em nome do partido, Sampaio afirma que a decisão mostra ser capaz de causar lesão à ordem pública. O CNJ, Conselho Nacional de Justiça, não possui estatísticas que permitam estimar o número de presos que serão beneficiados em todo o país. Não só, pra vocês verem, gente, são muita coisa, são muitos presos. Bom, aí aqui tem, aqui é o título de alguma coisa, né? Após decisão do STF, país tem protestos pró e contra a liberdade de Lula, né? É o que nós já esperávamos. Vai ter a galerinha. Gente, quem vai ficar feliz com essa história ou quem deve estar batendo lata até agora é a dona Gleisi Hoffmann, batendo lata. Esse negócio era uma pessoa que costumava dizer que eu gostava de... Onde tinha alguém batendo lata eu tava junto, né? Gostava de uma festinha. Enfim. Bom, ela é quem deve estar, dona Gleisi Hoffmann, é quem deve estar agora nesse momento feliz da vida, buscando, brigando. Ela deve estar achando que agora sim tá sendo feita justiça. Porque o papel deles é esse, é a inversão de valores, né? E infelizmente, com o apoio desse de Marco Aurélio, o Brasil não vai pra frente mesmo. Mas vamos continuar trazendo as informações pra vocês. A PGR deu entrada aí, com essa ação. Vamos esperar agora o Dias Toffles, qual vai ser o posicionamento dele. Todo mundo tá esperando que ele vete, que ele derrube essa liminar aí, porque, gente, é um absurdo incalculável. A gente volta a qualquer momento com mais informações pra vocês. E aí